Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e vou responder para você hoje o que é melhor. Se é você fazer musculação ou se é você fazer pilates? Faço pilates ou faço musculação? Faço musculação ou faço pilates? Vou tirar essa dúvida hoje para você. Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta, aqui proprietário do Instituto de Tratamento da Dor, que tem um serviço de musculação e pilates. E aí, qual que é melhor? Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, dá um likezinho, um gostei que eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar. Gente, olha só, eu já estive aqui na minha cidade, eu sou de Fortaleza, aqui nessa cidade linda, maravilhosa, que tem muito vento e muito sol e praias lindas e deliciosas. E aqui na nossa cidade eu já fui proprietário de algumas academias de musculação, tá certo? Fora isso, eu também já tive alguns estúdios de pilates. Na verdade, eu tive sete estúdios de pilates, então eu posso conversar com vocês sobre pilates, estudando de algumas academias de musculação, então eu também consigo falar pra vocês sobre musculação. Já ministrei curso pra 52, já formei 52 turmas, tá certo? De pilates, formando profissional de educação física e esoterapia pra trabalhar sobre pilates. Então, a partir de agora, eu vou tirar essa sua dúvida. Por que que a musculação tem que ser escolhida, ou por que que o pilates tem que ser escolhido? Eu faço o quê? Gente, você faz os dois, tá? Porque os dois são exercícios completamente diferentes, que pegam atividades, estímulos biomotores completamente diferentes e que um completam o outro, tá? Nossos pacientes aqui na clínica, nós temos um programa em que a gente integra pilates com musculação, treinamento funcional e a parte ergométrica. Quando você quer fazer um trabalho mais focado, mais direcionado a um determinado grupo muscular, um trabalho mais simples, um trabalho que você quer mais força, um trabalho que você quer uma resposta mais rápida, do trofismo e da força de uma determinada articulação, a gente tem que pensar em musculação. Agora, quando a gente pensa no exercício que você vai trabalhar mais coordenação, um exercício mais global, um exercício que você quer desenvolver a consciência corporal, que você quer ali, através da mola, ter uma resistência variável, e quando você quer trabalhar coordenação motora e postura, você pensa no pilates. De certa forma, qualquer situação, qualquer alteração, traumato-ortopédica, mussoesquelética, postural, precisa, gente, das duas coisas. Tem algumas situações que você tem que trabalhar de forma bem específica o quadríceps. Então, o que você acha que vai trabalhar de forma bem específica o quadríceps? Um exercício de cadeia cinética fechada, que você vai empurrar uma mola, ou um exercício, por exemplo, numa cadeira extensora de musculação? É claro que é uma cadeira extensora de musculação. E quando você quer trabalhar, por exemplo, uma estabilidade articular, uma coordenação, você vai colocar uma cadeira extensora de musculação, ou você vai colocar empurrando uma mola de um equipamento, por exemplo, um cadillac do pilates? Você vai colocar um equipamento de cadillac do pilates. Então, assim, resumidamente e definitivamente, não existe melhor. A musculação não é melhor do que o pilates, e o pilates não é melhor do que a musculação. Então, dependendo da necessidade clínica do teu paciente ou do seu aluno, você vai mesclar aulas de pilates e aulas de musculação. Você pode colocar musculação três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta, o pilates. Ou o pilates segunda, quarta e sexta, musculação terça e quinta. E não te digo que esse modelo é ruim, tá certo? O bom é que na mesma aula você tem estímulos de musculação e você tem estímulos de pilates. Tá ok? Isso é o que eu penso. Espero ter te ajudado, tá certo? Nessa dúvida. Não sei se você que está assistindo aí a profissão da educação física, não sei se você é fisioterapeuta, não sei se você é algum aluno ou paciente que dá essa dúvida e chegou aqui nesse vídeo. Mas passe ali pra frente, tá certo? Pra que as pessoas vejam e que as pessoas possam, de certa forma, tomar o poder de decisão de forma correta. Um cheiro no coração, grande abraço, se inscreve aqui no nosso canal, não deixe de clicar no sininho pra que você não perca o nosso conteúdo, dá um like, um gostei, e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.